Bom dia, crianças do Planeta Terra! Hoje eu vou trazer para vocês uma super novidade. É o picolé de leite ninho. É a maior delícia? É isso mesmo. Eu vou ensinar a vocês como fazer um picolé delicioso com leite ninho. Não tem como errar, né? Todo mundo gosta. A verdade é o seguinte. Essa é a receita de picolé mais simples que deve existir no mundo. Então vai ser muito fácil de fazer. Basta um pouquinho de leite ninho, água e as forminhas de picolé. Eu acabei de comprar essas novas aqui. Então nós vamos abrir. Olha que legal. Florzinha, florzinha, estrelinha e esse outro aqui. Pois bem, vamos usar essas forminhas para fazer os nossos picolés. E vamos usar um leite ninho. Sim, leite em pó. O ninho é o que a gente mais gosta aqui em casa. Então nós vamos usar esse mesmo. Se você é do tipo que adora pegar uma colherada de leite ninho e comer puro, você vai ficar apaixonado por esse picolé. É uma delícia. Ele tem gosto de leite ninho puro, só que é geladinho. Então, é isso aí. Vamos fazer? Então, primeiro eu vou lavar aqui esse recipiente que é no vinho. E já já a gente faz o pô. Vamos lavar. Não esqueça de lavar as mãos. Lavar o seu recipiente. Pegar água filtrada ou mineral. E tenha o seu leite em pó. Eu vou usar um leite ninho. Certo, crianças. Acabei de lavar aqui a nossa forminha. Então, fazer o quê? Nessas forminhas cabem aproximadamente 500 ml de água. Meio litro de água. É importante pedir ajuda para a mamãe, para o papai ou para algum adulto para fazer essa receita se você for muito pequenininho e tiver uma certa dificuldade. Vamos lá. Então, para meio litro de água, o leite ninho indica colocar 5 colheres de leite ninho. Então, para meio litro de água, ele indica colocar 5 colheres de leite ninho. Como nós queremos fazer bem concentrado e ficar parecendo como se você estivesse comendo o leite ninho puro, então vamos lá. Vamos colocar 10 colheres para um pouco menos de meio litro de água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ideia é que ele fique com uma consistência quase de um lindal. Fica bem denso. A Helena adora. Eu já fiz uma vez para ela e foi um sucesso. Pode falar que até eu também, um tão gostoso que estava. 1, 2, 3, 5, 6. Então, crianças, caprichem bastante, papai e mamãe, caprichem bastante na quantidade de lente e ninho. Querem pegar uma consistência bem densa. Eu, por exemplo, vou caprichar mais, ao invés de colocar só 10 colhegas, vou colocar 12. Bem grande, quero que seja o melhor picolé de leite ninho da história. É importante mexer bastante para ele ficar bem cremoso. Gente, olha só a consistência que ele fica. Ele fica bem grosso mesmo. E algumas pelotinhas de leite não tem problema, tanto que não seja tão grande. É até uma agradável surpresa encontrar uns pedacinhos no colete. Está pronto. Então, capricha bastante no leite. Bastante leite ninho. E agora, vamos colocar nas forminhas. Olha que delícia. Que consistência, gente. Agora é a parte mais arriscada. Cuidado para não fazer tanta bagunça. Peço ajuda de um adulto. Vamos lá. Que suem os tambores. Vamos colocar o leite na forminha. Gente, já deu. Aqui, olha. Vamos preencher bem as forminhas. Agora é só colocar a tampinha. Respira. Gente, já está pronto, agora eu vou colocar no congelador, vai ter que ficar lá por algumas horas, e quando a Helena chegar da escola, ela vai ficar super feliz com esse sorvete, eu volto para mostrar o resultado e se a Helena aprovou ou não, beijão para todos. Então, a Helena voltou da escola e o nosso sorvete de leite mini, leite em pó, está pronto. Está pronto, menina, vocês querem comer? Sim, elas querem. Então, eu ensinei todo mundo a fazer em casa, é muito fácil. E vocês vão pegar esse igual o nosso. Então, está bom, agora o papai vai botar lá na água para soltar. E de estelinho, e de estelinho, e de redondo, e de outra flor, e outra estelinho. Isso mesmo, manda um beijo para as meninas. Tchau, menina. Está saindo. É, o papai jogou água. Saiu. Que delícia. Pode, então, segura. E aí, está gostoso? Tem gosto de leite ninho? De leite em pó? Está gostoso. É? Então, manda um beijão aqui. Já está com bigode de leite. Tchau. Galerinha, vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que vai ajudar muito na divulgação. E de dar um like também. A Helena adorou. Quer comer? Sim. Você comeu? Sim. Tchau. 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 Tchau.